Você é burro? 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 E aí, você é burro? Não! Se não é, você vai deixar o like, a sua inscrição se você ainda não é inscrito e o seu comentário para ajudar no engajamento. E principalmente, se você não é burro, você sabe que é importante demais investir em conhecimento e em especial aprender um idioma como o inglês. Então, dê uma olhada aí no recado do patrocinador de hoje. Hoje eu quero apresentar para vocês o trabalho de excelência do professor Léo Ramos. Ele dá aulas de inglês, tem um canal aqui no YouTube, então a primeira coisa, já vai lá, inscreva-se no canal dele, já dá esse apoio para as iniciativas aqui do nosso canal e também para o trabalho do Léo. E ele tem um recado muito importante agora. Oi pessoal, prazer. Meu nome é Leonardo Ramos e eu sou professor de inglês. Eu desenvolvi uma metodologia para que os meus alunos pudessem aprender inglês de uma maneira descomplicada e intuitiva. O meu curso dura dois anos, mas eu já consegui a proeza de fazer dois alunos falar inglês em somente nove meses. Eu ofereço suporte total por WhatsApp para tirar dúvidas e também através de lives pelo YouTube. As minhas aulas são feitas em duplas, quatro vezes por semana. Se você estiver interessado, é só falar comigo por WhatsApp e me seguir nas redes sociais. Abraço. Então, como vocês puderam ver aí pelo recado do próprio Léo, ele tem uma metodologia muito eficiente. Então, não é apenas um curso que você vai ter uma identificação, mas ele tem excelência no trabalho. Então, vai lá. Se você tem interesse em aprender um idioma como o inglês, um idioma tão importante, tão crucial, como eu falei para o desenvolvimento, clica aí no link da descrição, tem também no comentário fixado, tá? E eu sempre coloco todos os canais que patrocinaram aqui, está lá também na minha aba, tá? Tem uma aba de canais em destaque ali no meu perfil. Você também pode visitar este e outros patrocinadores aqui do canal, tá certo? Bora para o vídeo. Burro, 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 burro. Vai sofrer muito. Dificilmente você vai parar de chorar. Bom, vocês puderam ver nos dois vídeos dessa mesma moça que ela vai se apresentar como um perfil diferenciado, tá? Um perfil que não é o FEMI convencional, né? Provavelmente, se a gente fosse fazer uma enquete, é claro que isso está diminuindo, eu tenho notado isso. Se a gente fosse fazer uma enquete hoje aqui no Brasil, provavelmente a maioria iria se identificar com esse tipo de movimento, especialmente porque no mainstream é muito defendida a ideia de que ele é um movimento focado em igualdade. Eu acho que nenhuma pessoa com sã consciência, uma pessoa de bem, uma pessoa bacana, vai pensar algo diferente de um conteúdo que é voltado para uma igualdade. Todo mundo quer igualdade, tá? Principalmente o feminino. O feminino ama a ideia de que vai ser solidária, vai ser boazinha com o universo e o universo vai entregar isso de volta para você e que todo mundo tem que ter um lugar, tem que ter um... É convencional do feminino pensar assim. E aqui está o ponto. Eu não vejo erro nisso, né? Como eu vou falar que é errado você pensar que a sociedade tem que ser igualitária, que todos têm que ter os mesmos direitos e aquela coisa toda? Até por isso que muitas também acabam indo para um caminho mais à esquerda do que à direita, né? Então, tem todo um motivo, tem toda uma motivação sentimental, tá? Você pode usar argumentos lógicos dos mais variados, mas muito do lado sentimental acaba pegando bastante. Então, aquelas que às vezes tem pouco ou nenhum conhecimento sobre movimento, mas tem aqui esse conhecimento ligado ao mainstream, de que o Femimi aí é um movimento para igualdade, porque as mulheres sofreram muito por anos e anos e anos e anos, né? Ignorando completamente todo e qualquer sofrimento masculino, que muitas vezes foi mil vezes pior, né? Então, o homem comum, bucha de canhão, que era jogado, né? Que era um zé ninguém, né? É tratado como algo normal. Todos os homens estão lá no topo da pirâmide, não sei o quê, né? Sendo que é uma fatia minúscula da população masculina. E a parte que eu consigo concordar é que essa fatia minúscula da fatia masculina é a que estava no poder. Isso eu posso concordar. Durante anos e anos, muito em função de que o homem construiu a sociedade, ele também tomou as posições de poder. Porém, como eu disse, poucos, pouquíssimos. Para isso valer como argumento, tá? E ainda assim, se fôssemos construir como num formato de pirâmide aqui, né? Certamente, beleza, teremos o homem do topo. Mas muito logo abaixo ali, mulheres que estavam próximas a esses poderosos. E aí, então, as mulheres convencionais que tinham muita de uma proteção e que provavelmente não eram utilizadas para mecanismos como, por exemplo, a de sacrifício, a de descartáveis e etc. Elas tinham algum valor para a sociedade, principalmente por poder criar mais e mais soldadinhos e etc. para o mundo. Então, veja só que não, não existe dívida histórica. O que existe é, como todos nós, todos nós, réis mortais que estávamos na camada de baixo dessa pirâmide, sofremos. Sofremos nossos antepassados e por aí vai. Se existe uma dívida histórica, se você pode cobrar uma dívida histórica, seria com quem esteve no poder. Ponto final. Todo o restante, né? Essa questão homem e mulher, isso aí é ridículo. Ridículo. Mas a gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas. Enfim, o vídeo não é sobre isso. Não sei por que eu comecei a falar sobre esse assunto. É que eu me empolgo um pouco, né? Eu estava falando principalmente da questão do quanto que o feminino é inclinado à esquerda e etc. A verdade é que, como eu sempre virei para vocês e falei, olha, se você tem uma visão direcionada para um contexto mais social, eu não vejo problema nenhum. Você decide o que você quiser, o caminho que você quer seguir político. Aqui eu estou falando de como é que funciona a natureza feminina, tá bom? Então, às vezes, uns caras confundem as coisas num jeito que, para mim, sinceramente, não faz sentido nenhum. A real é que eu estou apenas dizendo que essa moça está inclinada ao oposto. Ela está tentando demonstrar uma virtude diferente. Olha, eu sou o diferente. E o feminino também tem essa dualidade, tá? Ou seja, elas adoram a ideia de que ela faz parte da garota diferenciada, da garota que é diferente das outras, a garota que os rapazes podem se identificar. Então, por exemplo, aquelas que vão vender um conceito. Elas vão vender, por exemplo, um conceito como esse, que essa moça está certinha em explorar. Ela até pode, em algum nível, ter uma identificação com isso, do que eu acredito que sim. Mas ela também quer vender uma ideia de que, olha só como eu sou maravilhosa, rapazes, me sigam, né? Cliquem no meu perfil, entrem nas minhas redes sociais, me dê atenção e por aí vai, né? Então, o feminino tem esse caminho de que eu preciso me apresentar como a diferente. Ah, então eu sou gamer, eu sou... Ah, eu adoro anime. Não sei, ela vai se identificar com aquilo que ela acreditar que é mais interessante ao masculino. E não só, como eu disse, não só por isso, mas isso é um fator também para a venda, para a venda da autoimagem, né? Então, existe essa questão, como eu disse. Obviamente que isso não significa que a mulher, ela se interessa por um assunto só por isso. Não, ela pode gostar. Ela pode usar esses dois aspectos. O aspecto de ter atenção e o aspecto de que vou ter atenção com uma coisa que eu curto fazer, né? Às vezes jogar videogame, às vezes ver anime, sei lá, qualquer coisa. Então, ó, vejam só que o que eu não estou dizendo aqui é que essa moça não é o que ela está dizendo que é. Olha só, ela está falando que se você ficar com uma fememi, você vai sofrer e não sei o que, ela está certa, né? É uma crítica que realmente vale. Eu não vou virar para vocês e falar assim, uma pessoa que é ferrenha nesse movimento, né? Que veste aquela camiseta female is power e não sei o quê. Aquela tua apagaiada toda. Essa moça, se ela está consciente, né? Que ela está fazendo isso, porque realmente ela faz parte daquele conjunto de... Não sei o quê. Essa é uma pessoa que com toda certeza eu não vou te recomendar namorar. A gente até brinca, a gente fala do perfil da conservadora, de não sei o que lá e tal. Mas tem uma verdade que, assim, você pode se identificar com o conteúdo político que você quiser. Eu não estou falando do seu conteúdo político. Eu estou falando de comportamento. Nós sabemos muito bem que um caminho mais à esquerda está direcionado a conceitos bem puxados ali num progressismo e que dentro desse progressismo existe um conceito de que o masculino é mau, precisa ser encarado de uma maneira diferente, você precisa se desconstruir e por aí vai. Se você negar o óbvio, se você negar a realidade estar escancarada na sua cara, só para defender a sua visão política, você é meio burro, tá? Com todo respeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter o movimento político que você quiser. Você pode falar, olha, lá no passado não era assim, né? Os homens do movimento de esquerda no passado eram totalmente diferentes. Ok. Você se identifica com esse perfil. Esse perfil não existe hoje, tá? Ok. Dito isso, não estou falando que a conservadora é linda, perfeita, maravilhosa, então case com essa moça ou com qualquer outra. Não. Eu estou dizendo que ela tem um argumento vago. Realmente, se você vai para o caminho da Femimi, a tendência é que ela não vai te respeitar. A tendência é que ela vai te tratar como um cara inferior que precisa passar para ela toda essa dívida histórica. Em compensação, raramente ela vai querer ter realmente um fator igualitário com você, dividir a conta, enfim, qualquer coisa. Elas querem geralmente o melhor dos dois mundos. E essa moça, quando ela é Femimi, ela escancara isso para você, tá? Ela deixa isso bem óbvio. A conservadora, daí tem as conservadoras de luxo, você tem outros perfis, aí já são mais o caminho à direita da coisa. Essas daí, você vai encontrar perfis dos mais variados. E muitas são conservadoras de luxo, como eu disse. Elas só querem o bem bom, elas são super materialistas, só estão preocupadas com isso. Ah, você vai ter que investir, você vai ter que fazer não sei o quê, não sei o que lá. E no final das contas, ela não vai te entregar o comportamento teórico da conservadora e tal. Então, veja só que não tem muita saída, né? Eu posso dizer que esse lado aqui é um pouquinho melhor, que você tem mais chances de encontrar mulheres mais interessantes para relacionamento do que desse outro aqui, tá? Existem exceções desse outro lado aqui? Pode até existir, mas se ela é tão identificada com esse tipo de movimento, a tendência é que eu não vá recomendar de jeito nenhum para você, tá? Então, a real é que estamos hoje numa dinâmica onde você tem moças que querem se apresentar como olha só, eu não sou isso, tá bom? Eu sou a mulher certinha para você, ideal. E essa daí, pelo menos, está tentando. Eu penso assim, pelo menos. Pelo menos, ela tem o seu lado, a sua natureza, porque todo ser humano tem. Mas se ela está tentando demonstrar alguma coisa para você, se ela está tentando se validar para você, é um bom sinal. Entende onde eu quero chegar? Porque esse outro caminho não quer se validar para você. Você e nada é a mesma coisa. É aí que acho que alguns não entendem, né? Esse caminho aqui é muito difícil de você encontrar alguém interessante para relacionamento. Você pode tentar. Ok, a decisão é sua. Às vezes você está achando legal, divertida, porque aqui também tem muita diversão, tem muita daquelas coisas assim de aceitar mais características que esse outro lado aqui não aceita. Então, aqui você tem homens que conseguem se destacar por pouco, né? Então, todos os lados têm algum porém, têm algum detalhe. E cabe a você decidir, tá bom? A decisão é sua, no final das contas, não é minha. O que eu recomendo, deixo de recomendar, o que eu acho interessante, o que eu não acho interessante, é para mim, não é para você. Tá bom? Então, fique à vontade, tome a decisão que quiser, tá? Se você acha que um político tal é mais interessante que não sei o quê, pô, cara, eu não estou aqui para isso. Meu canal não é sobre isso, tá bom? Mas eu apenas falo um fato, tá? Fatos que estão ligados à minha realidade. Se a sua é diferente, então parabéns, siga em frente, boa sorte, muito sucesso. Mas eu acho que, não importa o caminho, uma coisa que é importantíssima para o mercado de trabalho é aprender inglês, não é verdade? Então já aproveita, vai aí, manda uma mensagem no WhatsApp aí para o professor Léo e marca aí a sua aula, tudo direitinho, você vai aprender bastante. É muito legal e muito importante para todos os homens aí, fechou? Tamo junto com a boys e até a próxima. Tchau, 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 tchau.